A barbichinha dele Pode ficar a barbichinha Como é a carinha? É, vai vendo só os detalhes Só os detalhes, o nariz dele Então, oi Eu assim até o fim Se eu for para eu copiar qualquer coisa, você copiar Se eu for para eu tirar assim da cabeça De imaginação deles Marigão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A barbichinha dele Nossa, adorei Que legal Que lindo